O Senhor nos reúne em torno de sua palavra e de sua mesa. A sua luz afugenta todas as trevas e abre os nossos olhos para compreendermos qual estrada devemos seguir para encontrarmos o Senhor de nossas vidas. Hoje, o Senhor chama cada uma e cada um a segui-lo, conhecê-lo e anunciar o Evangelho do Reino. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa com o canto inicial. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vontade. O Senhor nos reúne em torno de sua vontade. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. Em nome do Senhor nos reúne em torno de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne em torno de sua vida. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cantando a penitencial. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. Sim, eu venho ter de pena. Pois pedi, oh Johnny. O Senhor nos reúne em torno de sua vida. E com meu coração ineltamente os santos mistérios. E o que me importar E o meu bem sabe como é que me importar E o meu bem 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 me importar E tu me fez rocha Senhor, me fez rocha Meu Pai, tu me fez rocha Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Amém Glória a Deus 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 Amém. Amém. Leitura do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Nefitali. Mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do Alenjordão e da Galileia das Nações. O povo que tinha ainda na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sondas da morte, uma luz desce quando desceu. Fizeste crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na grieta. O coisal exaltava os guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o juro que oprimia o povo, a carga sobre os outros, o orgulho espiritais. Tu os abateste como na jornada de Madian. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida, o Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremeri O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo A que sejais todos concordes uns com os outros E não admitais divisões entre vós Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar Com efeito, pessoas da família de Cloé Informaram-me a vosso respeito Meus irmãos, que está havendo contenda entre vós Digo isso porque cada um de vós afirma Eu sou de Paulo Ou eu sou de Apolo Ou eu sou de Cefas Ou eu sou de Cristo Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós Ou é no nome de Paulo que fostes batizado? De fato, Cristo não me enviou para batizar Mas para pregar a boa nova da salvação Sem me valer dos recursos da oratória Para não privar a cruz de Cristo da sua força própria Palavra do Senhor Aleluia 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 Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabolon, terra de Neftalim Caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão Galileia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu Concertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai E os seguiram Jesus andava por toda a Galileia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença E a enfermidade do povo Palavra da salvação Glória a nós Caros irmãos e irmãs Nos domingos do tempo comum Nós, como igreja E presente no mundo inteiro Refletimos Os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas João é proclamado Oportunamente em outros momentos Neste ano nós temos A oportunidade de ler e meditar Com toda a igreja Sobre o evangelho de Mateus E começando A partir de hoje A refletir A partir do capítulo 4 Do evangelho Sendo que os três primeiros São lidos Em outras festas Algumas festas De outros tempos litúrgicos Começamos A partir do capítulo 4 E todos os domingos Deste tempo comum Então vamos refletir Este texto A não ser que Em algum domingo Caia alguma solenidade E O evangelho sinóticos Assim como Mateus Na liturgia de hoje Nos convida A seguir A refletir Sobre o seguimento A Jesus Como também Especialmente A partir da primeira leitura Faz um convite A que Vivamos A unidade Não é possível Se viver O seguimento A Jesus Desunido Uma coisa Como diz o ditado Uma coisa Leva A outra São Mateus Nos convida A seguir Jesus Imitando Os primeiros Discípulos Esses que nós Escutamos No texto Evangelico São Duas duplas De irmãos Que estão aí Naquilo que eles Sabiam fazer Na profissão Para sobreviver Eram Pescando E ao passar O Senhor E fazer Um convite Ao seu Seguimento Eles Abandonam Tudo Para seguir Jesus Assumir A condição Do discipulado O cristão Deve ser Reconhecido Como verdadeiro Discípulo De Cristo Porque O cristão O é A partir Do batismo Ser cristão É ser Outro Cristo No mundo Então Ser cristão É ser Discípulo De Jesus É de alguma Forma Contribuir Com ele Para a Direção Evangelizadora Para a Continuação Do seu Reino Entre nós Que ele Veio Realizar A palavra De Jesus É dirigida Também A nós Essa Mesma Que ele Dirige A estes Irmãos Fazendo Este Convite A narrativa De Mateus Ressalta Justamente O plural Sigam-me E Justamente Para lembrar Que o convite Não está restrito A aqueles Quatro Do evangelho Até porque Depois vem São outros Convidados Formam Grupo De doze Depois Vem outros Setenta e dois E quantos Ao longo Da história Não vão Aldirindo A esse Chamado E a missão Na condição Do discipulado Mas Esse convite De Jesus É universal É Para todo Cristão Nem todos Vão Servir Ao reino Assim como Estes quatro Do evangelho Que abandonam Tudo Para seguir Jesus Nem todos Vão ter um Chamado Tão específico Como o do próprio Cristo Mas O certo É que Todo cristão É chamado Por Jesus É chamado A fazer parte Do seu reino E a contribuir De alguma forma Para a promoção Desse reino E ele Ao cumprir Sua missão E voltar Para o Sua igreja E a sua igreja Somos nós Cada um de nós Que devemos Escutar Esse chamado Do Senhor E como Estes irmãos Do evangelho De alguma forma Darmos Também Uma resposta Generosa Ao Senhor Então Mateus Ressalta Justamente Os seguem Sigam-me No plural Para lembrar Essa realidade É nossa E fazendo-nos Pensar Na importância De seguir Jesus Juntos Não Chamou um só Chamou dois E E vários Juntos Aceitando Fazer parte Do grupo Dos discípulos Da comunidade A fé Em Cristo Embora Aposta Ao chamado Que o Senhor Nós seguimos Jesus Junto Juntos Como discípulos Em comunhão E aí Diante do chamado Vem a necessidade Da união Né? A necessidade De se viver Unidos De se estar Juntos Contribuindo Lutando Pelo mesmo Objetivo A igreja de Cristo É tão grande Né? Presente no mundo Inteiro Com Tantas Diversidade De pessoas De grupos De movimentos De congregações Religiosas De leigos Consagrados Ou Pessoas Leigos E leigas Que Doam Parte Do seu tempo Para A construção Do reino Que se congregam Aí onde estão Como Uma família De fé Como Uma família Evangelizadora Então Nesta família De fé Nesta comunidade De fé Se necessita Desta unidade São Paulo Vai ressaltar Isso na leitura Segunda Que nós Escutamos Não é possível Que nenhuma Comunidade Seja ela Missionária Evangelizadora Ou não Possa Subxistir Se não Estiver Unida Entre si Né? Unida A Cristo E unida Entre si Porque A comunidade Evangelizadora Só pode Cumprir Verdadeiramente O seu objetivo Se está Unida A Cristo Porque Cristo É o cabeça E é a razão De tudo isso Justamente Na segunda leitura São Paulo Destaca A unidade Que deve reinar Na comunidade Cristã Exortando Os membros Cristãos Da comunidade De corintios A não Admitir Divisões Entre si Né? Não Admitir Divisões E o que Deve Unir Esta comunidade É justamente Uma Uma Presente Na vida Dela Assim como De outras A celebração Eucarística Né? Era o ponto De ligação Desta comunidade Tudo mais Que cada um Fazia no dia a dia Da vida Devia fazer Tendo Como ponto De partida A celebração Eucarística E é Um Um momento Em que Se faz Acontecer Esta unidade Daquele Que reza Com o Senhor Né? Com Jesus Né? Mas Estava acontecendo Que As pessoas Iam A Eucaristia Celebravam Às vezes Bonito Pregavam Bonito E depois Estava lá As contendas As divisões Às vezes Certas Richas Por causa De certos Detalhes Na vida Da própria Religião Que não se Compreendiam Bem E uns Achavam Que eram Do jeito Outros Teriam De outro Mas Não é A partir Da divisão Vai lembrar O apóstolo Paulo Não é A partir Dessas Querendas Que vão Resolver O problema Não Tem que Procurar Conhecer Saber O que é Certo Para melhor Agir Na vida Da comunidade Mas sabendo Que cada um É importante Na vida Da comunidade E é Responsável Para que esta Comunidade Seja uma Comunidade De vida E não Uma comunidade De morte Qualquer Qualquer comunidade Que se pauta Pela divisão Onde não Há diálogo Onde não Se compreendem As pessoas Ela não Pode ser Uma comunidade De vida Mas uma Comunidade De morte Daí a exortação Do apóstolo Que como Pastor Tem uma Comunidade Sobre Aquela comunidade Até de educar Na fé Esses cristãos Para que pudesse Estar se congregando De fato Como verdadeiros Cristãos Numa comunidade Que realmente Deveria Favorecer A vida Para todos E não A morte Né E aí Falando de Uma comunidade Nós lembramos Neste momento Nós Nos definimos Aqui como Uma comunidade De fé A pastoral Que se reúne Lá no seu Encontro O movimento O grupo De oração É uma Pequena comunidade Mas também No seio Da família Ali é uma Pequena comunidade Onde deve Prezar por Todos os valores Que façam Com que Essa comunidade Seja geradora De vida Na vida De cada um Dos seus Membros Né Quando isso Não acontece O objetivo Da verdadeira Comunidade Fica então Comprometido E assim É a comunidade De fé O evangelho Que nós Escutamos Se abre Com o anúncio Que em Jesus Se cumpriu A profecia De Isaías Tanto o evangelho Ressalta isso E ressalta Justamente Fazendo referência A primeira leitura Que nós Nós escutamos Lá do profeta Isaías Quando diz O povo Que vivia Nas trevas Viu Uma grande luz Para os que viviam Na região Escura da morte Brilhou Uma grande luz Mateus É Atribui Esta luz A Jesus Como também Faz O profeta Então Para que Qualquer comunidade Possa Sobreviver E Cumprir A sua missão Ela precisa Estar Iluminada Por Jesus Este que é A luz Que ilumina O exterior E que ilumina Especialmente O interior Humano Quem deixa Que seu interior Seja iluminado Pelo Senhor Então logicamente Vai ser Uma pessoa Renovada Uma pessoa Que está Se transformando É uma pessoa Iluminada E aí Iluminada Vai iluminar A comunidade O lugar Aonde está O discípulo Faz parte Deste novo Povo Que vence As trevas E caminha Na luz De Cristo Somos convidados Cada dia Vencer As trevas Para estarmos Caminhando Sob a luz Que é Cristo Por isso Responde A palavra De Jesus O centro Da sua Missão Evangelizadora Como da missão Evangelizadora Dos discípulos E da igreja Ao longo dos séculos O centro É Convertei-vos Porque o reino Dos céus Está próximo Um conselho Do apóstolo Para a comunidade Com outras palavras É um convite A conversão A missão Da igreja Como de qualquer Comunidade Que se congrega Na fé Como comunidade Evangelizadora Tem como objetivo Esse convertei-vos Porque o reino De Deus Está no meio De nós E a conversão É um esforço Pessoal Que cada um Tem que fazer Cada dia Da vida E ela vai Acontecendo Acontecendo Até um dia Quando cessa Essa realidade E aí Esse que luta E busca Esta conversão Quando cessa Essa realidade É chamado Acolher os frutos A participar Ou a entrar Plenamente No reino Eterno E definitivo De Jesus A conversão Implica Em mudança De mentalidade Implica Em caminho Percorrido Para retornar A Deus Para se estar Caminhando Para Deus Quem não trilha Um caminho Que leva Ao encontro Com o Senhor Pode estar Caminhando Contrariamente A este processo De conversão E temos a vida Toda para Buscá-lo Para Irmos atrás Caminharmos Em busca dele Mas Que Se deixar Para amanhã Pode ser tarde Né Ninguém pode Cristão Não pode viver Dizendo Vou deixar Para buscar A conversão Amanhã Vou deixar Para fazer O bem Amanhã Porque pode ser tarde Quem é que sabe Se amanhã Vai estar vivo Né Pode ser que não Então Nos lembra A palavra De Deus A urgência Dessa conversão É hoje A tomada A tomada de iniciativa Em busca dela Em busca da adesão A este reino É hoje Né Amanhã É um novo dia O discípulo Não se reduz A deixar pecados Nos lembra Nos lembra o evangelho Que nós escutamos Mas inclui também A renúncia De bens Conforme a atitude Dos discípulos Chamados por Jesus Que deixaram Seu pai As redes Aquela velha vida Para assumir Uma nova vida Né Assumir Uma missão De uma forma Mais comprometida Com Deus Com o seu reino Precisa fazer Renúncias Mais sérias Né Mas essas renúncias Para aderir ao reino Ela Deve ser feita Por todos Né O verdadeiro cristão É aquele Que no dia do Senhor Renuncia A muitas realidades Para ir ao encontro dele Para estar aqui Para alimentar-se Espiritualmente Né E quando o cristão Não faz isso No dia do Senhor É o dia do encontro Com ele Então ele está dizendo Que Deus Para ele Tanto faz Tanto faz E tanto fez Né Não é por aí Né Todo verdadeiro discípulo Torna-se também Um missionário Devendo partilhar Com os outros O dom recebido É o que Jesus faz É o que os apóstolos Faz Quem experimenta Esta graça De Deus Né Quem Torna-se discípulo E encanta-se Com essa realidade Tem o desejo Tem o desejo de partilhar E nós somos frutos De tantas pessoas Que assumiram isso Na sua vida Né Os discípulos passaram A seguir Jesus Que andava por toda A Galileia Anunciando o evangelho E indo ao encontro Dos enfermos E de todos E de todos os sofredores Para lhes dar Alívio Para lhes dar A saúde Eis Aí também É O objeto da missão Né E ao encontro Dos mais necessitados Às vezes Nem sempre doente Fisicamente Mas doente espiritualmente Às vezes Distantes da fé Porque Não descobriram O valor do reino E a importância Da fé Eis aí Onde devem atuar Os verdadeiros discípulos Chamados por Jesus A Uma missão Né Cada um de nós Como batizados Somos chamados a isso O lugar onde nós Estivermos É o lugar onde nós Somos convidados A sermos testemunhas De Jesus Né Seja no trabalho Né Na igreja Na família Somos aí Chamados A sermos testemunhas Sermos luz Nunca sermos motivo De brigas De divisões Né Mas sermos Luz Sermos ponte Na vida Uns dos outros Né Promovendo O nosso bem Espiritual E promovendo Na vida Do outro Também Este encontro Que deve ter Com o Senhor Que deve ter Com a missão Com o objetivo De ser cristão Que está caminhando Ao encontro Do reino Do reino E quando Nos esforçamos E fazemos Isso cada dia Nós vamos Estar promovendo Este reino Né Do qual Nós somos Lele tomar Parte De uma forma Plena Mais um dia Enquanto não Vamos nos esforçando Para promovermos Este reino Para vivermos Este reino Apesar De nossos pecados Apesar De nossos pecados Apesar Se liando da vida de fé e de compromisso do reino a igreja e os discípulos que sejam verdadeiros missionários testemunhando o evangelho na vida cotidiana participando da ação missionária na comunidade em que vive nós temos nossa paróquia por exemplo dividida em setores então o convite da conversão é para você hoje, especialmente a paróquia é chamada a ser uma comunidade missionária para tanto necessita de uma participação maior dos seus membros na ação pastoral e missionária quem é os membros da paróquia todos os cristãos batizados mas sempre é uma minoria que tomam parte na missão às vezes a missão torna-se um pouco difícil por conta justamente dessa disponibilidade dos que aí estão e que deveriam tomar parte nela ainda tem aqueles que por qualquer motivo por pequenas coisas abandonam a comunidade abandonam a missão que o senhor confia porque acham que não é para si para você é para você sim o senhor te chama como chamou a estes do evangelho chama a cada um de nós quando dissermos não a igreja nós vamos estar dizendo não a Cristo ao reino de Deus que está entre nós que ele conta com cada um de nós para que este reino possa ser cada dia uma realidade portanto peçamos que Deus nos ilumine com a sua luz que é Jesus e assim possamos ir superando as nossas limitações a nossa preguiça espiritual superando o nosso individualismo para que de fato possamos nos congregar como uma verdadeira comunidade de fé isso é estar nos convertendo é estar assumindo a condição de discípulos com Jesus e promovendo o seu reino entre nós com certeza é isso que ele espera de cada um de cada uma das pessoas que compõem o seu povo no mundo na igreja onde quer que estejamos então que ele nos ajude nesta tarefa ajude-nos a como igreja a cumprir a nossa missão de sermos missionários evangelizadores mas que para isso é preciso estarmos pessoalmente e comunitariamente caminhando com Cristo seguindo a Cristo e procurando viver e promover a dignidade só assim a missão terá êxito creio em Jesus Pai em Todo-Poderoso Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo santo e pro Filho e nosso Senhor creio em Jesus nasceu da vida em Maria Pai Deus sobre com os filados foi crucificado o amor e o ser lutado desde a manção dos mortos é espiritual vencer o dia subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai todo o poderoso onde há de Cristo para os filhos e os mortos creio em Jesus santo a Santa Igreja Católica a comunhão dos santos a remissão dos pecados a ressurreição da carne a vida eterna amém iluminados pela palavra de Deus elevemos irmãos e irmãs as nossas preces a Deus e digamos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece iluminai os passos de vossa igreja Senhor na missão de anunciar o evangelho da vida a todas as pessoas nós os pedimos que a vossa graça sempre nos converta para sermos dignos discípulos missionários de vossa Jesus Cristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece fortalecei todas as pessoas que são chamadas a defender e promover a vida em todas as realidades do mundo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece Deus a vida ouvi as preces do nosso povo reunido em nome de Jesus Cristo por quem vos pedimos na unidade do Espírito Santo Amém 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 O nosso altar A liberdade haverá A igualdade haverá E Deus é o certo O que a gente é igual E a vida se faz com o chão A liberdade haverá A igualdade haverá E Deus é o certo O que a gente é igual A vida se faz com o chão O que a gente é igual A liberdade haverá A liberdade haverá A liberdade haverá A liberdade haverá A liberdade a terá, a igualdade a terá, e resta perto da gente é irmão, Deus a vida se faz com o mar. A liberdade a terá, a igualdade a terá, e resta perto da gente é irmão, Deus a vida se faz com o mar. A liberdade a terá, a liberdade a terá, a igualdade a terá, e resta perto da gente é irmão, Deus a vida se faz com o mar. A liberdade a terá, a igualdade 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 a terá, e resta perto da gente é irmão, Deus a vida se faz com o mar. Forá, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Estar no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso, pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reuni-se em uma só... ...para a glória de vosso nome... ...a sua cruz e marcar o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Osana, osana, a fronteira Osana, osana, a fronteira Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Indico que vem em nome do Senhor Osana, osana, a fronteira O porra, o porra, o porra Anto, Anto, Anto Quanto é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Rezemos a oração eucarística sexta-se Na verdade, Vós sois santo e digno de louvor Ó Deus que amais os seres humanos E sempre os assisteis no caminho da vida Na verdade, é bendito o Vosso Filho presente no meio de nós Quando nos reunimos por Seu amor Como outrora aos discípulos Ele nos revela as Escrituras E parte o pão para nós O Vosso Filho permaneça entre nós Ligamos todos O Vosso Filho permaneça entre nós Nós vos suplicamos, Pai de bondade Que envieis o Vosso Espírito Santo Para santificar estes dons do pão e do vinho A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o Vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomando o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Vão te serem Vão te serem Vão te serem Vão te serem Cale-se, anunciamos, Senhor, a Vosso amor, que me engano esperamos Vosso amor. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à Vossa direita, anunciando a obra do Vosso amor até que Ele venha, e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da Vossa Igreja, nela Vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que Vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do Vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do Vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Digamos todos. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito, e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de Vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, com todos os Bispos, presbíteros e diáconos, e todo o Vosso povo. O Vosso Espírito nos una a nosso corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do Vosso Reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos que adormeceram na paz do Vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só Vós conhecestes. Acolhei-os na luz de a Vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu Esposo, com os apóstolos e mártires, com São Francisco e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos o Jesus Cristo, vosso Filho. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém Bíblas Buttons Amém, 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 amém Amém, amém Bíblas Snoroun weakens, amém, amém Bíblasacji, amém Bíblas Sald classified19, amém artichas montsoldats, Obedientes à palavra do Salvador Informados por servir no ensinamento Os amos de ver Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia e no céu Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Ó Senhor, reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amor de Cristo e do Senhor Como filhos e filhas do Deus da paz Saudai-vos com gesto de comunhão fraterna A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Amor de Cristo e do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Amor de Cristo e do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo Amém. 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 E não encontrou mais tanto Sem que o cuidado e o mal E o que a vida a tua parte A vida de fora sentida A força da claridade E paparem as batalhas E deixarem Este chão é terra Para se manter Venha mora e como não tem Venha só E renome a esperança O Senhor Ao receber Em luz Tua presença Sagrada Para o que O amor Pai de nós Tua morada Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E a terra Tua presença Amém. 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 Concedem-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sejamos, sempre nos gloriemos dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. A coordenação da catequese comunica aos pais das crianças da catequese que os encontros retornarão no próximo sábado, dia 1º de 2 às 16 horas, aqui na Igreja Matriz. Queremos avisar também aos zeladores que amanhã, às 19 horas, será a primeira reunião para tratar dos assuntos referentes a 2020, né? Então, contamos com a presença de todos os zeladores, aqui na Matriz, amanhã às 19 horas. Tem algum aniversariante por aí? Quem? Quem é? Quem é? Quem é? É Fátima? Tem mais alguém? Parabéns. 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 Aleluia. A proteção da catequese comunica aos avôs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Agradecemos a presença e a participação de todos, como também aqueles que nos acompanham via face da paróquia. Nossa gratidão. Desejamos a todos feliz semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Tchau, tchau.